Encosta sua cabecinha No meu ombro e chora Conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero seu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Encosta sua cabecinha Quem chora no meu ombro e chora Conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora O meu ombro chora Porque gosta de mim Amém.